Música Entrar em contato com diversas culturas que formam a sociedade brasileira é um ponto importante do mundo acadêmico que através desta perspectiva faz com que seus acadêmicos encontrem a importância de algumas culturas na formação cultural do Brasil e uma delas é a cultura afro que foi o tema da primeira exposição afro-brasileira do NIRB Parnaíba na noite de sábado do último final de semana Música É um projeto que está amparado pela lei 10.639 do MEC de 2003 que estabelece que as instituições de ensino devem focar a cultura afro levando em consideração a contribuição que o negro deu para a construção da história do Brasil e aí claro a gente estende essa contribuição também ao índio a cultura indígena, a cultura africana que hoje a gente compreende o Brasil como um país miscigenado e não se pode negar a contribuição desses povos para a construção dessa sociedade dinâmica que é o Brasil hoje Música, culinária e religiosidade foram os temas abordados pelos alunos nas quatro salas que receberam a ornamentação especial para a exposição Objetos como birimbau, atabaque, comidas típicas e imagens que envolvem a religião afro foram pontos chaves para que os visitantes que foram até a exposição encontrassem uma identificação cultural O que nós estamos trazendo aqui tem o pessoal da capoeira tem o pessoal do maculelê e outras que estão chegando para fazer presente aqui a nossa instituição Um ponto importante é que os acadêmicos que organizaram a exposição cursam uma graduação que não exige a matéria de cultura afro em sua grade curricular mas a instituição vendo a necessidade do aprofundamento nesta área decidiu agregar esta disciplina aos cursos ofertados pela universidade Por exemplo, pensando na música, na dança não há como pensar numa dança brasileira, numa música brasileira sem pensar na influência que a África nos deu o samba, o pagode, a própria capoeira exemplo disso nós temos a nossa Bahia que é um marco da cultura negra, da cultura africana e reconhecer, portanto, a contribuição desses povos para a construção da sociedade e também para os nossos alunos refletirem e até mesmo analisarem a sua própria história A nossa história, ela tem uma raiz africana E na abertura e decorrer do evento aconteceu apresentações de grupos culturais como Raízes do Nordeste e Grupo de Capoeira que foram convidados a demonstrar seu trabalho A Capoeira fora, além de ser uma dança, é uma luta então a gente treina para campeonatos, para apresentações como está ocorrendo agora já sempre a ponto de uma apresentação de uma coisa para expor a sociedade Obrigado 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 Obrigado